Muito bem, pra você em sintonia com o canal Fox Sports, estamos chegando com as emoções da Copa Internacional dos Campeões. Tottenham e Manchester United jogam no Rancor Stadium em Xangai, na China. Tottenham com algumas novidades apostando e alguns garotos até para dar entrosamento, o mesmo faz o Manchester United. Os dois times venceram na competição, lembrando que são três jogos para cada equipe e, obviamente, todos estão na expectativa e estão aguardando os torcedores das duas equipes. Vamos para o jogo! Tottenham e Manchester United. Vem de novo o Manchester United, vem na pressão, vamos ver agora, cabe o chute, ganha o chute na trave! Mas, por muito pouco, não sai o primeiro gol do jogo, o Marcel não acredita! Vai se movimentando mais uma vez o Manchester United com um bom controle neste comecinho. Opa! Já temos aí o lance mais duro. Veste o Tottenham. Quem sabe o chute daí? Que bolão é só bater! Defendeu o De Gea! O Dele Alli recebeu uma super bola, chutou! Poderia ter batido mais forte, não? Olha aí lá atrás como aparece bem para fazer a contenção e temos mais um lance duro aí. Como é que tomou aí? Caído e temos o cartão amarelo. Dele Alli. O Tottenham tentando se livrar deste sufoco, mas vem de novo, olha só, cruzamento rasteiro, afasta Tangangá! O que será que vai acontecer? Marcial pegou, dominou, foi fintar e acabou se dando mal. E agora esse lance aí! É falta, marcou o Aicu. Falta para a equipe do Manchester United. Já autorizou o árbitro. Vem a cobrança, bola nas mãos do Gazaniga. Trabalha bem. Boa bola, Marcial recebeu, bateu! Gol! 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 do Manchester United. É de Marcial, camisa 11, com uma ajuda daquelas, do amigão Gazaniga. James, ainda está na parada. Estava. Isso aí é falta, hein? Se soco! Cartão que foi aplicado ao Dele Alli. O Andres está inconformado. Aí o Kenny, tira a mão de mim! O Andres também. Trinta minutos passados. Êêêê, lasqueira, hein? Que coisa! Tempo, o Tottenham parte para um jogo muito mais físico. De marcação que o United. Olha aí, ó. Olha o Marcial. Dominou o Marcial. Já não valia mais. Tentão meter de cobertura, enjoado. O Marcial. Enquanto cochilava o dombeleiro, ele passou e roubou essa bola. Vem o chute de longe. Uma paulada para fora. Só depositar na conta. Vem aí o Manchester United, chegando com um chute fraco. Fred também. Acabou de chutar. Desde o DG até... Olha o lançamento. Recebeu o som de cobertura. Por que não? A bola foi por cima do gol. Era para abrilhantar o jogo. Posição legal. Por ali o foito. Olha que bolão. Lucas chegou um pouquinho. Atrasado para tocar esta bola. Jogada pelo centro. Fred pegou. Chutou! O som vai brigar. Enfiou a cabeça na bola. Lucas Moura domina. Faz jogada bonita. Bateu com desvio. Gol! Do Tottenham! É de Lucas Moura! É de Lucas Moura! Olha que bolão. Olha que bolão. Vem agora. O Manchester United mata. Ficou ali só esperando. A conclusão foi por cobertura do Angel Gomes. Bola na direita. Balou para fazer a jogada. Que lance bom! Voou o Gazzaniga, mas ainda assim tinha cobertura. Vem o Manchester United mata. Que bolão dele. Agora para fazer... Gol! Gol do Manchester United. Do Manchester United é de Gomes. Angel Gomes recebeu um passe açucarado. Bateu na saída do Gazzaniga. A bola entrou. A câmera foi em cima do homem. Do Gazzaniga. 16 para 17 anos. Aí o trabalho da equipe do United. É para fazer agora. Quem sabe o chute e o gol! Não vale. Não vale o gol do Rashford. A bola entrou. E aí A bola entrou. E aí A bola entrou.